Oi pessoal, estamos de volta aqui no quadro Me Lasquei para falar hoje sobre Resident Evil 4. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um grande agradecimento a Capcom, porque pela primeira vez eu recebi a chave do jogo pelo meu canal. O meu canal de vídeo é que eu fiquei tão emocionada, tão feliz, e não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, mas eu comemorei pra caramba de tão feliz que eu fiquei. E agora eu já adianto pedir desculpas pra Capcom, porque pra quem não sabe, quando eu era pequena, né, quando eu era criança, meus pais não tinham nenhuma, a menor condição de estar me comprando jogos originais. Então, é o primeiro item da coleção de Resident Evil, é pirata, gente. Mas eu tenho um orgulho danado que é a versão em espanhol, é uma raridade da pirata. Gente, desculpa, tá? Hoje em dia eu sou original, eu juro pra vocês. E outra, aspecto importante pra eu estar falando pra vocês, e quem não me conhece muito bem, ou não me conhece há muito tempo, não sabe que eu sou muito fã de Resident Evil, é meu jogo favorito desde sempre, e a minha personagem favorita é a Jill Valentine. Tanto que a minha PSN id é Lady Valentine há mais de 11 anos. E eu nem tenho um pop lindo dela, não tenho um Nemesis pra acompanhar, eu não tenho revistinha... Tem revistinha dela porque, tipo, eu não gosto da Jill, gente, é só impressão. Mas vamos lá, vamos começar esse vídeo, vamos falar sobre Resident Evil 4. Os aspectos que eu gostei e que eu não gostei. Será que eu não gostei de alguma coisa? Gostei de tudo. Resident Evil 4 consegue trazer toda a história do original e deixá-la mais bonita, como um arbusto depois de podado, que não só apresenta uma aparência melhor, como fica mais forte e saudável. A Capcom tomou todo o cuidado de retirar apenas aquilo que tirava o ar realista do jogo e acrescentar outros momentos muito mais ricos para a aventura. Personagens que antes você poderia detestar, ou pelo menos não se importar, ganham carisma e diálogos mais coerentes. A sensação é que todos os atores que participaram do novo elenco souberam convencer muito mais. Além de tudo, retirar a sexualização das conversas faz com que até o Moiseira se torne um personagem agora admirável. A principal fonte de diversão de um jogo é sua gameplay. Afinal, um gameplay ruim corre com qualquer jogador. No entanto, como trazer uma nova mecânica e mesmo assim manter o jogador ansioso e preocupado a cada passo, trazendo novas ferramentas e limitando seus movimentos? Leão continua não podendo correr de forma desenfreada e nem esquivar, deixando o jogador levemente trancado em situações perigosas e o forçando a ser estratégico e habilidoso. Mas é possível agachar, realizar ataques corporais, após desestabilizar seu adversário e até realizar a baixa de maneira furtiva e bloqueios com a faca. Quanto ao desempenho gráfico no PlayStation 5, se mostrou eficiente e a estabilidade da taxa de quadros não decepciona. É claro que é possível notar que se tratando de um console tão potente, deixa um pouquinho a desejar em alguns aspectos. Mas nada que atrapalhe a aventura, principalmente se considerarmos que ainda não é um jogo exclusivo da atual geração. Seja você então um ex-jogador ou um forasteiro em Resident Evil 4, jogue! Pela primeira vez, um remake deve disputar com força um gote, pois ele não é apenas uma boa readaptação. Aqui, a Capcom aprendeu seus erros e deu uma aula de como agradar a todos e tornar um jogo antigo em algo empado, desejado e altamente recomendado. E agora vamos falar sobre a Dona Platina. Gente, como vocês sabem, a minha primeira jogada é para me divertir, é para aproveitar o jogo ao máximo. Então é aquela jogada no padrão, que é onde eu acredito que seja a dificuldade que os desenvolvedores pensaram para a gente estar jogando. Apesar de que esses desenvolvedores estavam meio loucos, estavam querendo trollar a gente, né? Porque eles estavam recomendando quem tinha jogado Resident Evil 4 original começar no intenso. No intenso, gente, não tem cabimento. Quando eu comecei a jogar ali no padrão, né, que a dificuldade é mediana, eu comecei a perceber que jogar no intenso e no profissional era completamente assustador. E eu estava doida para dropar essa platina, eu juro para vocês que a minha vontade era correr. Mas vários amigos insistiram que eu fosse atrás dela e diziam que iam me dar dicas para estar conquistando. Mas, no final das contas, a Capcom deu uma ajudinha e ficou ainda melhor de estar platinando ela com facilidade. Mas vamos lá! Qual foi a minha rota? Qual é a melhor rota para você estar platinando esse jogo? Bom, agora que saiu o modo mercenários e também os tickets que você pode estar comprando, eu vou dar uma rota para vocês, mas talvez ela não seja a ideal. Eu vou falar o que eu fiz e o que eu recomendo. Primeira jogada foi no padrão, mas eu sou meia louca e já fui atrás dos colecionáveis. Então, demorei mais 30 horas observando tudo, catando tudo. Mas foi! Foi, deu certo, valeu a pena. Porém, em vários momentos, como eu não queria tomar spoiler e acessar um guia, aconteceu de eu ter que resetar um save para voltar lá e conseguir pegar algo que não estava mais acessível. Mas os coletáveis desse jogo não são tantos, tá, galera? Existe o mapa do tesouro que você pode comprar com o mercador e quem comprou ainda a Deluxe tem um mapa especial que tem até mais tesouros. E você coletando todos esses tesouros, você vai ganhar um troféu em cada um dos trechos do jogo, um na vila, um no castelo e outro na ilha e dessa forma acabou facilitando. Então, caso você tenha perdido os colecionáveis de um mapa, você ainda pode pegar de outro. Então, não é aquela jogada totalmente perdida. Achei isso bem bacana. Mas como, inclusive, o mercador vende esse mapa e mostra daí a posição do mapa onde está o tesouro, fica muito intuitivo de você estar procurando ele e achando, né? Não é um bicho de sete cabeças. Mas existem, é claro, alguns colecionáveis que não aparecem no mapa. Existem tesouros que precisam de chaves e essas chaves você só as encontra no olho. Não tem mapa ou então usando um guia. E fora isso, também tem os castelões mecânicos, que são miniaturas do Salazar, que você precisa encontrar para estar quebrando. Esses dois colecionáveis, você vai precisar ou acessar um guia ou prestar muita atenção. Mas o Salazar, inclusive, ele faz um som bem característico, tá? Não tem como você não escutar. Apenas no último capítulo que você não escuta porque tem bastante barulho e você está ali na corrida, né? Porque a ilha vai explodir. Se você não jogou isso ainda, eu acho que foi spoiler. Mas, gente, é um jogo lá de 18 anos atrás. Então, perdão, né? Vamos lá. Então, a primeira jogada eu aproveitei para aproveitar o jogo e também até os colecionáveis. Eu completei tudo, tá? Eu saí ali com todos os colecionáveis e dessa forma eu estava cheia de dinheiro no New Game+, assim como eu também tinha a faca infinita. A faca infinita é muito útil na segunda jogada onde você só pode utilizar pistola e faca. E aqui fica a dica, tá? Pistola e faca, você só pode usar a pistolinha e a faca, minha gente. Você não pode usar nenhum outro item. Não adianta brincar de tacar granada, não adianta você até pegar um ovo e tacar, também vai anular o troféu. E até mesmo a magna, que a magna é muito parecida com um revólver, com uma pistola, não pode. Não pode, porque magna é magna, um pistola é pistola. Usem apenas pistola e faca. Pode ser qualquer uma das facas do jogo, tá? Você pode estar matando na furtividade, pode matar na facada normal ali como você quiser, mas só tem que usar esses dois itens. Inclusive, ataque corporal pode, tá? Taque corporal, você aproveitar o ambiente para estar eliminando o inimigo, pode. Você só não pode utilizar equipamentos que não sejam a faca e a pistola. É bem tranquilo. Eu fiz essa segunda jogada daí no fácil, tá? Porque daí no fácil, a sua vida enche sozinha depois de um momento. Então, eu aproveitei para fazer esse troféu da pistola e faca, o troféu de não falar com o mercador e de não usar cura. Eu fiz essas três coisas numa rodada só. Como estar no fácil, não foi aquele bicho de sete cabeças. Porém, dá uma certa dificuldade justamente porque você não vai poder se curar. Então, em determinado momento que você perde toda a sua vida e ela começa a encher de volta, você só pode tomar dois, três golpes dependendo do inimigo. E você praticamente fica ali num estado de hit kill. Deu um pouco de nervoso, mas é possível, é bem tranquilo em comparação com outras jogadas. A minha terceira jogada daí foi com a Rocket Lounge. Porque depois de jogar a primeira e a segunda, eu estava na terceira jogada daquele New Game e eu estava cheia de dinheiro. Eu comprei a Rocket Lounge, ela custa 2 milhões de peças ali. E se você tiver um chaveirinho que você ganha lá na galeria de tiro, que é o leão segurando uma bazuca, você ganha 20% de desconto na lojinha. E daí, em vez de pagar 2 milhões de peças, você paga apenas 1.600. E é um bom desconto. Mas caso você não tenha dinheiro, você pode estar vendendo tudo, seu inventário ficando só com a Rocket. Porque você só vai precisar dela nessa rodada e praticamente vai ser a última que você vai fazer nesse mesmo save. E com a Rocket Lounge, o que vai acontecer? Você vai destruir tudo pela sua frente, mas você vai estar no modo profissional. Então, você vai levar dano e eu não recomendo você fazer o troféu de não usar cura nesse estágio. Por quê? Porque você não vai se recuperar no profissional. E cada paulado no profissional vai detonar a sua vida. Então, não inventa de usar o treco de sem cura. Você está com a Rocket Lounge, mas você está no profissional. Não seja doido, não seja maluco. Não vai restaurar a sua vida. Aí, você vai fazer essa jogada com a Rocket Lounge e, no final, você vai terminar o jogo em 4, 5 horas. Que vai ser o suficiente para você tirar um Rank S, inclusive. E você só precisa de um Rank A. Tanto para estar liberando a Chicago, quanto também a armadura da Ashley. Dois itens muito importantes para a nossa próxima jogada. Aí, a próxima jogada, que é o grande divisor de águas, digamos assim, porque foi o que a Capcom facilitou pra caramba. Você tem duas opções aqui. Você pode jogar uma única vez o modo profissional. E, nessa única vez, você só pode salvar no máximo 15 vezes, o que é um desafio e tanto, porque a maioria de nós é salvamento, né? Gosta de ficar salvando até não poder mais. Ai, se lasca total. E você também tem que terminar ele em 5 horas e meia ou menos. Então, são dois fatores ali que você tem que estar respeitando. Fora isso, tem que ser no New Game+. Então, a gente está pobre, não tem Rocket Lounge infinito ali como opção de você comprar. Mas o resto, você pode estar utilizando tudo. Então, se você tiver a Chicago, a habilidade especial da Chicago é munição infinita. Então, você pode estar juntando ali 30 espinélios pra quando chegar lá no castelo comprar do mercador lá o ticketzinho pra estar liberando a munição infinita. Ou você pode gastar R$13,50 e comprar o ticketzinho pago através da loja da Playstation Thor, comprar ali com a Capcom, e liberar a partir do capítulo 2. E deixar de passar um grande aperto ali pelas próximas horas. Mesmo usando a Chicago com munição infinita, tá? Eu usei a partir do capítulo 2 que eu comprei o ticket. Foi um desafio e tanto em algumas partes. Apesar de que existem muitos skips hoje na internet que você pode estar ali pulando várias lutas ali com crochêfões. E até mesmo de cenários. Eu confesso que experimentei dois deles. Um por curiosidade e outro porque eu estava preocupada com o tempo. O primeiro foi com o Bitores, onde você faz um bugzinho ali no mercador e você consegue simplesmente atravessar o cenário. E eu achei muito da hora porque daí você consegue perceber como que o jogo funciona. Porque você passa por trás ali da casa e lá atrás tá o Bitores lá já transformado. Aí você vê os personagens lá parados, os inimigos parados, eles não te atacam. É bem bizarro. Eu usei nesse momento e usei também o skip da porta até lá no final do jogo porque eu detesto aquela parte com a bola de demolição. Então eu resolvi pular ela. Toda ela, né? Tanto a parte lá do regenerador com os quebra-cabeças quanto também a parte que tem que esperar a Ashley derrubar a parede. Eu sei que se você jogar granada, meter a Rocket Launcher ali, vai acelerar o processo de quebrar a parede. Mas eu não tava afim de dar aquele rolê todo. Então eu usei, de fato, o skip da porta e é bem bacana. Você entra lá no menu de opções, aumenta a sensibilidade da mira em três opções que tem ali e no final das contas você consegue atravessar a porta. O jogo entende que você tá do outro lado, daí você abre a porta pra Ashley, a gente vai embora e ignora toda a parte ali do jogo. É muito louco. Mas eu só usei essas duas partes e foi suficiente pra tá platinando ali o jogo tranquilo. Então, terminei o Pro S+, e daí o que aconteceu? Os troféus caem em cascata, tanto do intenso S+, quanto do padrão S+. Terminar no Pro S+, é requisito de platina? Não, não é. Você só vai fazer, se você quiser, as orelhas de gato, que é um ícone que te dá a munição infinita, e se você quiser que os seus troféus caem em cascata. Porque o Pro S+, é o único que vai ser capaz de fazer isso, tá? Você vai pegar os troféus, tanto do intenso quanto do padrão, e ainda por cima vai levar pra casa todos os itens que esses desafios exigiam. Mas, você também tem a outra opção, que é não jogar o Pro S+, com limitação de saves, não liberar a munição infinita, e jogar apenas o intenso e o padrão em partidas independentes e atrás do S+. Fica a seu critério. O intenso é um pouco mais fácil, você vai poder salvar o quanto quiser, vai dar na mesma no final das contas. Até porque no Pro você vai acabar tendo que repetir algumas partes, vai morrer, e pode levar quase o mesmo tempo que você vai levar pra fazer as duas jogadas individuais, que são um pouco mais fáceis. Eu fui pelo Pro S+, porque eu queria, porque eu queria as orelhinhas, mesmo que agora elas não sejam tão importantes. Antes da atualização do mesmo modo mercenários, a Handicannon, ela só podia ser obtida, terminar seu profissional, sem usar armas bônus. Ou seja, você não podia usar a Chicago, nem a Handicannon, e nem a faca primitiva. Nenhuma das três armas. Dessa forma, você não ia ter a munição infinita em nenhuma parte do jogo. Você ia ter que jogar ali na garra. Então, quando você terminava o Pro S+, e conseguia as orelhinhas, elas eram muito úteis nessa parte. Porque daí você podia usar as orelhas e ter munição infinita com o traje, não com armas bônus. Então, não invalidava o troféu. Era uma ótima estratégia. No entanto, a Capcom lançou o modo mercenários, e agora você só precisa completar cada um dos personagens com um personagem, tirando o Rank S. Você fazendo três cenários com o Rank S ali, com o Leon, você já ganha a Handicannon e vai valer para o troféu, tá? De ter todas as armas. Então, é bem tranquilo. Vai faltar apenas os troféus específicos que você vai estar pegando ali no decorrer da sua campanha. Mas é bom prestar atenção nesses troféus, você guardar um save no facilitado para você fazer eles depois, caso você não consiga fazer de primeira. Eu, por exemplo, eu tinha todos os saves a partir do capítulo 11, e eu precisava matar um inimigo com a faca, o Garrador, no capítulo 7. Aí eu tive que, depois de ter feito todos os rolês que eram necessários, eu tive que jogar mais três horas, duas, três horas, para estar alcançando o capítulo 7, matar o Garrador na faquinha. Porque, né, a gente sempre se lasca. Mas é isso, gente, é isso. Não tem nenhum grande mistério, não tem nada muito difícil. Hoje em dia, é possível platinar, e é possível platinar de diversas formas. Então, você platina do jeito que você quiser. Se você quiser um desafio maior, pode, inclusive, não estar comprando o ticket e ir na raça. Tem um cara, não sei se se chama Gelos ou Gilos, tem dois ex ali, é um nome estranho. Mas o cara é muito bom, e ele ensina a você um passo a passo, e rápido, tá? Não é aquele vídeo de cinco horas, é um vídeo de uma hora e vinte, onde você consegue acompanhar as dicas dele até o momento que você consegue todos os espinellos e compra a sua Chicago ali, a sua habilidade extra da Chicago com unição infinita. Aí, até esse ponto, ele faz um passo a passo ótimo com você. E ele ainda te tranquiliza, ele diz, olha, gente, eu sou ruim de mira, mas mesmo assim eu consigo. Vejam bem, que eu errei aqui, eu quase morri, mas não tem problema, porque o jogo vai te dar uma cura ali, assim que você quebrar o próximo barril. Então, não precisa achar que é o bicho de sete cabeças que vai dar certo. Aquilo fazia um bem pra alma e eu acabei seguindo o vídeo dele por um tempo até eles lançarem o pacote ali, o packzinho com o ticket pago. Eu confesso que eu fui, porque eu não gosto de passar raiva. Vocês me conhecem. Eu faço a primeira jogada pra me divertir e depois eu consigo a platina do jeito mais fácil ou rápido possível. E vim aqui contar pra vocês como que eu fiz. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E quem gostou, não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!